Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Ju e hoje eu estou aqui num antiquário porque eu vi alguns vídeos na internet de americanos que estavam vindo aqui e estavam vindo muitas coisas da Disney então eu vim conferir pra ver se tem alguma coisinha que dá pra gente comprar e poder levar pro Brasil mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal deixar o seu like e bora lá comigo vamos ver o que tem nesse antiquário logo aqui na entrada já tem um puff gigante por 1685 dólares e um colete do photopass por 395 e esse foguetinho aqui por 35 mil baratinho aqui tem os sete anões dois né um Mickey outro costume uniforme esse aqui é da Fantasyland do Magic Kingdom 349 dólares aqui tem alguns pins por 8 dólares aqui ó por 3 dólares 4 dólares tem uns bonitinhos aqui de 5, 6 ó das princesas do Mickey do Mickey do Tico do Pluton do Pluton gostei desse ó esse aqui da Minnie do Mickey esse tá 6 dólares mais aqui mais aqui mais aqui ó olha esse das princesas por 42 dólares nossa nossa tem um monte quem lembra dessa coleção ó 24 dólares aqui ó tem várias coisinhas só que aqui ó tá num vidro né então tem que pedir pra algum funcionário ó esse robôzinho ela tem muita coisa olha essa Minnie que bonitinha 29 dólares olha esse que lindo de Natal tá 39,99 esse não tá tão caro enroladinho ó 16,99 mas também tem outras coisas ó tem algumas aquelas placas de metal antigas ó tem essa bolsa aqui ó de 2.000 1,4 10 dólares olha aqui que bonitinho esse globinho da Tinkerbell com a irmã tem um Mickey lá ó tem vários DVDs aquele lá é bonitinho vamos ver ó ele tá 9,88 mas ele tá colado aqui ó tá vendo ó globinho de 2016 20 dólares as mãozinhas ó por 24,88 olha esse sino 12,88 olha aqui fala 96 88 1988 e 1995 olha essa peça 137 dólares mas tá muito linda tem esse Mickey e esse aqui ó do Toy Story ó ele por 350 ó essa peça aqui dos 50 anos por 250 eu não lembro quanto tava no parque essa aqui é a do Tarzan 250 também essa aqui é a da Disneyland tá 299 essa é do por 137 baladinho 199 olha quando o Mickey fez 75 anos ó 145 e esse aqui 42,70 foi olhar de novo porque eu pensei que era 100 mas não olha essa do Pinot nossa tem uma mais linda da outra olha olha gente tem muita coisa muita coisa mesmo não tem só coisas de Disney não ó ó tem essas bonequinhas antigas tem muita coisa muita coisa muita coisa mesmo ó aqui tem alguns pelúcias bem antigos ó 7,99 essa daqui não é tão antiga vamos ver 3 dólares ó essa fera 19,99 que era do filme acho 2,002 4,99 olha esse Mickey 2,99 e esse aqui ó 9,99 era da Hallmark ó era 19,95 e aqui ó tem uma xicarazinha 3,99 bem bonitinha ó copinha do Magic Kindle de 2005 não tá focando 6,99 ó tem alguns chapéuzinhos aqui tá saindo 22 dólares tem esse esse nossa tem muita coisa tem esse aqui ó do Pluto 20 dólares tô vendo um Disney lá no fundo vamos lá ver o que que tem meu Deus esse setor tem muito mais coisa do Disney olha isso meu Deus olha tanta coisa eu não sei nem por onde começa vamos ver essa mini aqui 6,50 olha esse do Disney Cruise Line 4 dólares quem lembra desses baldes de pipoca ó tem até a dos 50 anos aqui 18 dólares olha essa é só da Pocahontas vamos ver quanto que é essa bonequinha 8 dólares aqui ó custei desses Mickey 28 dólares cada um e tem outros aqui também 18 10 16 aqui ó pra pôr livro na estante 14 dólares 14 dólares olha esses enfeites by Fashion Club ó 8 dólares olha esse aqui nossa 16 dólares olha esse Mickey aqui ó dos 25 anos do Disney World de Natal tá saindo ó 12 dólares olha todos os anões branca de neve ó esse aqui é 28 dólares esse aqui 34 olha esse aqui o Feliz por 3 dólares ó isso aqui saiu recentemente da loja 14,99 ó tem a mini ixi nem vou mexer olha mais Vanilla Mochins 3 dólares nossa eu tinha essa coleção fiquei tão triste quando saiu é melhor que tem alguns repetidos e esses aqui estão fechados ó olha esse sininho 4 dólares vou levar ela nossa tem muita pelúcia muita muita tem umas mais antigas umas mais novas várias várias esse aqui que bonitinho 6 dólares mas aí tá faltando um braço que pena olha esses móveis ó Disney original do Caribbean Beach 49,99 essas cadeiras aqui ó vamos ver de onde aqui é do Grand Floridian ó 59,99 ó as canetas do Resorts 2,99 aqui ó tem quadros Gold Stars Sports tem até plaquinha assim ó dos Cast Members 150 esse aqui é do navio né do Disney Magic ó de 12 de maio a 26 de maio de 2007 ó do Watch the Funimation da suíte dos carros ó olha esse banjo esse aqui ó era do Boardwalk 250 esse aqui eu não sei mas vinha ser do Disney Christmas aí não posso e ali um quadro que era não consigo ver de onde que era essa cadeira aqui ó que era do Boardwalk olha só o piano lá da casa mal sobrada tem várias coisinhas tem telefones dos hotéis no quadro que tem lá em cima das camas do Pop Century ó esse aqui na verdade é do Art of Funimation 499 99 aqui ó vários quadros aqui ó vários quadros do All Star Sports 50 dólares esse aqui é o 45 mas eles são gigantes ó a mesinha dos All Stars tá 174 95 e a cadeira 25 ó tem jogos ó ó ó 38 dólares ó aqui algumas moedas é de comemoração né ó do ano 2000 8 opa 8 dólares aqui do aqui do Hollywood Studios quando era a caixa d'água 12 dólares quando era MGM Studios essa daqui da Disney Land 8 dólares aqui da inauguração da Tokyo Disneyland do Walt Disney do Walt Disney essa daqui tá 10 dólares olha esse quadro com diversos ingressos de quando a Disney foi inaugurada ó era tudo vendido assim ó 125 dólares olha aqueles aquelas peças lá em cima o Mickey o Donald o Margarida o Chapeleiro gente tem muita coisa aqui ó tem várias roupas de Cash Members aqui aqui há vários pelúcias antigos novos tem de tudo tem bolsas roupas bom como vocês puderam ver tem muita coisa mas é muita coisa tem coisa da Disney tem coisa da Universal tem coisa que não é da Disney não é nada que é são antiguidades então tem muita coisa muita coisa mesmo a loja é gigante fica a 40 minutinhos ali de Xime perto dos parques dos hotéis da Disney então se você gosta desse tipo de coisa vale a pena vir até aqui e quando assim que eu chegar lá na casa eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei então esperem ó eu comprei esse Mickey aqui ó dos 25 anos do Walt Disney World que ele tava vocês vão ver aí no vídeo tem um que tava 16 dólares só que eu achei esse aqui ó por 6 dólares sim 6 dólares ó e ele era igualzinho e comprei esses dois Vanilla Motion da Sininho e um do Mickey cada um 4 dólares então o total dessa compra foi 14 dólares eu achei assim o lugar fantástico é tem muita coisa daria pra comprar um monte de coisa sinceramente é que eu fui nas coisinhas mais baratas e não porque tinha muitas coisas muitas opções é pra quem gosta desse tipo de coisa acho que vale muito a pena você pegar um pouquinho de estrada é um pouquinho é é sentido tampa mas não chega a ser em tampa é bem antes de tampa então dá pra ir tranquilamente num dia tranquilo do roteiro e eu acho que é isso acho que valeu super a pena minhas comprinhas eu amei principalmente essa peça aqui do Mickey dos 25 anos que uma tava 16 e a outra tava 6 não sei porquê a diferença mas eu acho que então é isso não esqueçam de ativar as notificações pra continuar recebendo meus vídeos e até a próxima fui tchau